Eu sou Dom Bernardo e hoje lhes contarei mais uma impressionante história. No inverno de 1917 e 1918, durante as férias de Natal, um dia ele observa as pegadas congeladas deixadas na neve por dois pés descalços. São as pegadas de um religioso carmelita que andava descalço. Então pergunta-se, se outros fazem tantos sacrifícios por Deus e pelo próximo, não poderia oferecer-lhe nada? Dali nascia uma inquietude divina em sua alma. Comecei a antiver o amor, a perceber que meu coração me pedia algo grande que era amor. Decide tornar-se sacerdote. Além de toda a formação para o sacerdócio, também estudou direito. Tinha uma vida de piedade, disciplina e estudo. É um exemplo para todos os seminaristas. Com apenas 20 anos, o arcebispo de Saragossa nomeou o inspetor do seminário. Depois de ordenado, foi para Madri. Lá ele trabalha incansavelmente com as crianças, os doentes e os pobres nos subúrbios. Em 2 de outubro de 1928, participava de um retiro espiritual. E enquanto meditava, de repente, vê a missão que o Senhor lhe quer confiar. Iniciar um novo caminho vocacional na igreja. Promover a busca da santidade e o apostolado, através da santificação do trabalho ordinário no meio do mundo. Sem mudar de status, deu o nome de Opus Dei, cujo objetivo é elevar a Deus toda a realidade criada com a ajuda da graça, para que Cristo reine em todos e em tudo. Conhecer Jesus Cristo, torná-lo conhecido, levá-lo a todos os lugares. Em 24 de fevereiro de 1947, Pio XII concedeu o Decreto Um Laudes. E em 16 de junho de 1950, a aprovação definitiva. Em 1933, abre uma academia universitária, porque percebe que o mundo da ciência e da cultura é um ponto focal para a evangelização de toda a sociedade. Em 1934, publicou um livro de espiritualidade que foi a primeira edição de Caminho, o qual aconselho muito você a ler. É um baú de tesouros. Em 26 de junho de 1975, morre ao meio-dia na sua sala de trabalho. Ao pé de um quadro de Nossa Senhora, para o qual dirige o seu último olhar. Naquela época, o Opus Dei estava presente nos cinco continentes, com mais de 60 mil membros de 80 nacionalidades. Em 17 de maio de 1992, em Roma, sua santidade João Paulo II, eleva José Maria Escrivá às honras dos altares. Em 6 de outubro de 2002, o mesmo Papa o canoniza. Deus volte! Amém! Amém! Obrigado.